Tchau galera! Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Luciano Cattilleri e esse aqui é meu canal. Se você não é inscrito ainda ou não é uma inscrita, se inscreva agora no canal, deixe seu like, compartilha o vídeo se você gostar da receita. E hoje a gente vai fazer uma receita muito fácil e muito saborosa, que é... Então gente, a primeira coisa que vocês vão fazer aqui ó, botar o aipim para cozinhar. Aipim cozido, pode ser aipim ou batata baroa. Eu até aconselho mais a fazer com batata baroa, porque o aipim existe a possibilidade de vocês comprarem um de má qualidade e ele ficar muito duro. E aí, então, o seu bobó não vai sair legal, porque você vai ter que tirar, não vai conseguir comer o aipim, né? Um aipim duro, ninguém merece. O gosto fica muito ruim, fica amargo, então precisa ser um aipim de boa qualidade. O que vocês vão fazer? Colocaram ele para cozinhar, com um pouquinho de sal, tira, bota para escorrer e vamos para o preparo do camarão. Vocês pegam um azeite de ótima qualidade, aqui eu estou colocando o galo, que é o que eu mais gosto. Ah, Luciano, mas o bobó de camarão não tem que ser feito com o azeite de dendê? Porque não necessariamente, eu não gosto de azeite de dendê, não sou muito fã do azeite de dendê, então eu coloquei o azeite galo, que é um azeite muito bom e eu adoro. Vocês vão colocar o alho, não precisa ser in natura, pode ser esse também triturado, que você acha pronto no mercado. Vocês coloquem uma quantidade razoável de alho, vocês vão vendo aí as porções que eu vou colocando, vocês podem seguir o passo a passo, porque fica muito gostoso também com essas medidas que eu coloquei. Não são nem medidas exatas e tal, aí eu piquei uma cebola grande inteira, então dá para bastante coisa, uma cebola grande inteira. O alho, vocês vão colocar o azeite e vão refogar por um tempinho. É isso, olha como é que ela vai ficando. Está no fogo baixo, tá galera? Porque ele precisa ficar bem douradinho, bem coradinho e não pode queimar. Então, vai mexendo, mexendo e daqui a pouco ele fica pronto. Olha gente, ainda está refogando, está vendo? Mas já está começando a ficar bem douradinho. Então, o que eu vou fazer agora? Vou acrescentar alguns temperos. Açafrão da terra. Também é no olhômetro, tá galera? Não coloquei medida, fui colocando pouco. Também não necessariamente você precisa colocar todo tipo de tempero que eu estou colocando. Noz moscada, por exemplo, não é uma coisa que casualmente se coloque no bobó. Então, não precisa de noz moscada, eu coloquei um pouquinho. Pode colocar o colorífico, que é o famoso coloral aí, para dar aquela corzinha no bobó. O açafrão e o coloral, eles dão aquela cor bacana no bobó. E não dão gosto. Esse que é o melhor. Olha lá como é que vai ficando. Fica uma cor sensacional. Dá todo aquele toque mesmo, né? No bobó que ele deve ter. Então, fica bem legal. O camarão, galera, ele precisa estar limpinho assim, ó. Tá vendo? Tem aquelas tripinhas que ele tem? Vocês tirem, por favor, também. Porque aquilo ali, do camarão, é caquinha. E aquilo não se come. Então, deixa ele bem limpinho. Joga o camarão aí e vamos dar uma douradinha nele, né? Uma refogada nesse camarão. Botar uma pitada de sal. Também tudo no oleômetro, tá? Nossa, gente. Dá vontade de comer. Ele é assim. Sem estar preparado ainda. Porque fica muito bonito, né? Eu sou meio suspeito de falar, porque eu adoro camarão. Adoro. Então, sou meio suspeito. Botar um pouquinho de molho de tomate, tá? Não é que seja necessário não, tá, galera? Mas é bacana, porque o tomate dá todo um sabor, né? Não é que seja necessário não, tá? Vamos colocar um pouquinho de manjericão. Também é a gosto, tá? Você não precisa colocar manjericão se você não gosta. Então, tô colocando um pouquinho de manjericão agora. Orégano. Vai um pouquinho também. Lembrando que esse é um bobó de camarão que eu costumo fazer. Então, não adianta você vir aí nos comentários e falar Ah, mas não é assim que se faz bobó de camarão. Não é assim a receita original. Mas a minha vai tudo isso que eu tô colocando aqui. Beleza? Ou não. Às vezes também eu não faço com esses temperos. Faço com algum outro tempero. Mas fica gostoso igualmente. Igualmente. É muito bom. Eu adoro bobó de camarão. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar aqueles fiapinhos do aipim, sabe? Esses que ficam dentro assim. Eu vou tirar ele. Tem muitos. E tem alguns aipims aqui que estão duros também. O bobó, ele não presta se o aipim estiver duro. Então, presta muita atenção no aipim. Quando você for comprar, tá? Ele precisa ser aquele aipim molinho. Que você vai cozinhar rápido. E ele vai ficar desmanchando. Os duros não prestam. Então, você tira todo esse fiapinho do aipim. Beleza? Você vai... É chato. O que que a gente vai fazer agora? Vou pegar o aipim, que já tirei tudo. Todos os fiapinhos agora. Tô espremendo ele. Pode ser tanto no amassador de batata. Como você pode fazer manualmente também. Um socador. Ou você mesmo com o garfo. Ou com a colher. E espremendo esse aipim. Esse aipim aqui, ele precisa virar tipo uma pastinha. Um purêzinho. Não é? Pra gente acrescentar ao camarão. E finalizar o nosso bobo. Então, a gente tira aqui, ó. Tudo direitinho. É, não vamos deixar sobra não. E aí, o que a gente faz agora? Joga uma pitadinha de sal pra temperar o aipim. Jogou uma pitadinha. Mais um pouquinho. Vamos mexer esse purêzinho aqui de aipim. Gente, ele precisa virar um purê mesmo, tá? Sem pedaços. Pra poder dar aquele sabor e aquela consistência bacana no bobo. A gente volta aqui pro fogo. O camarão. Ele tava de lado aqui. Agora eu botei ele aqui de volta. E vamos acrescentar o purê. E a gente mexe novamente. Dá uma misturada aqui. No purê e no camarão. Olha como ele vai ficando, gente. Vai ficando bem bonito, né? Antes de finalizar. Agora a gente vai acrescentar o que? Leite de coco. Pode ser também a marca da sua preferência. Leite de coco normal. Botei um pouquinho d'água nesse leite de coco e vou despejar. Tem gente que gosta do bobo mais aguado. Então bota mais um pouquinho de leite de coco. Se você tiver uma outra garrafinha, você bota a metade ou ela inteira também de leite de coco. Eu não gosto muito daquele gosto muito forte do coco no bobo. Mas pra quem gosta também é igual o azeite de dendê. Quem gosta de azeite de dendê usa o azeite de dendê. Não precisa ser azeite normal. A cor, gente, é excepcional. Olha isso, cara. Fica uma cor muito bonita. Muito bonita mesmo. Fora o sabor, né? A gente vai colocar agora o cheiro verde, ó. Salsinha, cebolinha, raladinha, picadinha. A gente joga tudo aí dentro. Essa salsinha e essa cebolinha eu congelei, tá, gente? Eu congelei, deixei ela bem picadinha. E agora eu tô jogando ela aqui dentro, descongelada já. E aí, gente, tá difícil de segurar cozinhando quando estiver pronto. Meu Deus do céu. Que delícia. Acho que eu vou comer um de dois pratos. É roxo. E essa é a finalização do bobó de camarão feito à minha maneira, é claro. Olha como ele fica. O prato fica muito bonito. E garanto pra vocês que também fica muito saboroso. Uma dica que eu vou dar é vocês escolherem um aipim, né? Ou mandioca, a mesma coisa. De boa qualidade. Tem que ser aquele bem branquinho, sabe? Pra não ficar duro. Ou façam com batata baroa. É isso. Pra quem gostou da receita, é inscrito no canal, já deixa o seu like, compartilha o vídeo. Quem não é, faça a mesma coisa que eu vou te agradecer. Da mesma maneira. Um batio a tutti e tchau. Até o próximo vídeo.